Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Marquezine Pau e eu sou médico urologista do Androcentre de Curitiba. Você está no canal do Androcentre no YouTube. Hoje iremos conversar a respeito de função sexual após o tratamento do câncer da próstata. O câncer da próstata é o tumor sólido mais prevalente na população masculina. Estima-se que a cada ano, cerca de 65 mil brasileiros terão o diagnóstico de câncer de próstata. Felizmente, por conta dos exames de rastreio precoce da doença, esses diagnósticos estão sendo feitos em uma fase inicial da doença, onde o tratamento é bastante efetivo. A cirurgia da prostatectomia radical, que é a cirurgia que é feita para o câncer da próstata, ela é muito eficaz, sendo que a sobrevida ao câncer da próstata após a cirurgia é de mais de 95% em 10 anos. A cirurgia da prostatectomia tem tido uma evolução técnica bastante importante nos últimos anos, com as cirurgias laparoscópicas e as cirurgias robóticas. Estas evoluções técnicas melhoraram o resultado com relação à dor pós-operatória, tempo de hospitalização e melhora da continência urinária. Entretanto, ainda é um desafio a preservação da função erétil após a cirurgia. Estima-se que apenas 40% dos homens irão recuperar a ereção após a cirurgia da próstata, isso no intervalo que pode variar de 6 até 24 meses. Os nervos responsáveis pela ereção do pênis saem da medula espinhal e no seu caminho até o pênis passam ao redor da próstata. De modo que é virtualmente impossível realizar a cirurgia da retirada da próstata sem algum tipo de lesão desses nervos. Lesões essas que podem ser temporárias ou permanentes. De modo similar, a radioterapia irá causar esse mesmo tipo de lesão, mas de modo mais gradual. E esse é o mecanismo pelo qual o tratamento do câncer de próstata irá causar os problemas de ereção. Doutor, mas essa lesão foi temporária ou ela é permanente? Não há como saber. Isso apenas o tempo irá nos mostrar. Nosso corpo foi feito para ser ativo e todos os órgãos que não usamos acabam por atrofiar. E isso também se aplica ao pênis. Esse tempo de 6 meses a 2 anos de inatividade peniana irá fazer com que o pênis encurte de tamanho e perca sua função. Assim, caso ocorra a recuperação do nervo do pênis, esse nervo irá encontrar um pênis curto, fibrosado e atrofiado. Assim, nesse tempo onde não sabemos se o nervo irá ou não se recuperar, precisamos fazer um trabalho de manutenção do funcionamento peniano. E isso é feito por meio de medicações orais, medicações tópicas penianas e aparelhos de bomba a vá. O suporte psicológico também se faz importante nessa época do tratamento. Outra vantagem dessa abordagem é que o paciente poderá retornar às suas atividades sexuais tão logo comece essa reabilitação peniana. Isso graças às aplicações penianas que são utilizadas nesse tratamento. Queria também deixar bem claro que para haver um relacionamento sexual não é obrigatório que se necessite de uma ereção. Entretanto, boa parte dos casais acham a ereção um fato importante para o relacionamento conjugal. E em que momento esse trabalho de reabilitação deve ser começado? E a resposta é o quanto antes. Logo após a retirada da sonda, esse trabalho já deverá ser começado. Inclusive, alguns centros de urologia e andrologia pelo mundo já começam esse trabalho de reabilitação antes mesmo da realização da cirurgia. Na minha prática diária, eu já observei casos onde já em seis meses após a cirurgia o paciente que não fez a reabilitação já desenvolveu uma atrofia peniana bastante importante pela falta da reabilitação. Disfunção erétil pós tratamento do câncer de próstata tem tratamento e o tratamento ele é efetivo. A função sexual é um dos pilares que norteia a qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a sua parceira. Se você já passou pelo tratamento do câncer de próstata, não desista, você já passou pela parte mais difícil. Procure ajuda. A equipe do Androcentro está preparada para lhe proporcionar todo esse serviço. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco por meio de nossas redes sociais ou então agente uma consulta. Bom pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto